I come home in the morning like my mother says when you gonna live your life right Aê, vamos onde é braba, vamos onde é braba, vamos onde é braba Esse moleque é brabo mesmo, hein Aê DJ no MPC, é que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses co como é que faz Eita, prometeu a Deus vai, sou mandelão Aê DJ no MPC Ferranha, raspiranha, sei quem elas gosta disso De tirar o papel e chupar o piruleto Chupa, chupa piruleto Chupa, chupa piruleto Vem cá, vem cá, vem cá Ei, piranha? Já pode vir me roubar Ei, piranha? Já pode vir me roubar De tirar o papel, de chubar o pinolê De tirar o papel e chupar o pirulito De tirar o papel e chupar o pirulito Chupa, chupa pirulito Chupa, chupa, pirulito DJ UMPC É que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses co como é que faz Eita, prometeu a dois bairros Só modelão DJ UMPC Que foda, putaria, DJ montanha É tão bem-vindo Piranha, as piranha, sei que elas gostam disso As piranha, as piranha, sei que elas gostam disso De tirar o papel e chupar o pirulito De tirar o papel e chupar o pirulito De tirar o papel e chupar o pirulito Chupa, chupa pirulito Chupa, chupa pirulito Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ei, piranha, já pode vir me roubar Vem cá, vem cá, vem cá Ei, piranha, já pode vir me roubar Vem cá, vem cá, vem cá Ei, piranha, já pode vir me roubar De tirar o papel e chupar o pirulento De tirar o papel e chupar o piruleto De tirar o papel e chupar o piruleto Chupa, chupa piruleto Chupa, chupa piruleto É que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses co-como é que faz Come back Aê, DJ, o MPC Perro da putareia, DJ montando Perro, baby Tercio, baby MayELLA, DJ, win out the fortunate girls And girls, they wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun